Música Ainda não estamos no período mais crítico do ano com relação às queimadas, mas muitas ocorrências já estão sendo registradas. O sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está monitorando os resultados em tempo real. Ainda não começou o BR-Obró, mas já existe uma preocupação com as queimadas. Quanto a isso, o Ministério Público, junto a outros órgãos, lançaram o projeto Corta-Fogo, que une o Corpo de Bombeiros, Batalhão de Policiamento Ambiental, Prefeitura de Teresina, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e IBAMA. A idealizadora é a promotora de justiça Denise Costa Aguiar, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Ela explica que a prevenção será através das mídias e o combate com reuniões de campo. Então, o nosso objetivo é chegar até a comunidade através de uma mídia, por vídeos, por VTs, por spots, por cartazes, mas que conscientiza a sociedade a nos auxiliar nesse combate. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o momento, foram registradas mais de mil queimadas em todo o território piauiense. Esse ponto, que fica paralelo à Avenida Poti, foi devastado pelas chamas. A gente vai começar as reuniões de campo. Agora, dia 21, nós temos a primeira reunião de campo em Teresina. Temos outra 28, 4 e 11 de agosto. Dia 27, de julho, nós já iremos para a União. E o nosso objetivo é estender isso em todo o Estado, tanto com a mídia, como também com as reuniões de campo. A população precisa evitar algumas práticas que podem resultar em queimadas. Se quer queimar, então põe dentro de um tambor, um tambor de ferro, de aço. Queima ali dentro. Porque é de fundamental importância nós estarmos evitando essas queimadas. O povo tem consciência que não deveria acumular lixo, onde tem mata, principalmente, que é o período seco. Isso contribui a jogar resto de bagana de cigarro, onde tem o livre acesso para pegar fogo nesses matos. A subestação de energia da Secretaria Estadual para a Inclusão da Pessoa com Deficiência sofreu um curto circuito. O transformador chegou a pegar fogo e o corpo de bombeiro conseguiu conter as chamas antes do prédio incendiar. Ninguém ficou ferido. A retomada das atividades na Secretaria está prevista para segunda-feira. O coletivo Salve Rainha informou hoje que encerrará as atividades do quiosque Café Sobrenatural, localizado no Parque da Cidadania. A decisão do grupo se deu em razão à falta de segurança no local, conforme nota divulgada nas redes sociais. O quiosque foi assaltado na última terça-feira, restando somente dois eletrodomésticos no local. 30 dias, esse é o prazo para que a Fundação Municipal de Saúde abasteça todo o estoque de medicamentos e insumos do Hospital de Urgência de Teresina. A determinação é da Justiça. A 29ª Promotoria de Justiça instaurou um inquérito civil e constatou falta de materiais básicos, como soro fisiológico, luvas, seringas, máscaras e medicamentos essenciais. E o Bande Cidade desta quinta-feira fica por aqui. Você confere agora as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Boa noite, Piauí! 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 Boa noite, Piauí!